Olá, tudo bem? Eu sou a Marcia, seja bem-vinda a mais um vídeo de receita aqui do canal. E hoje eu tô aqui pra te ensinar essa receita super tradicional, mas numa versão mais saudável, porém tão deliciosa quanto o famoso manjar de coco. Ele é zero açúcar, zero lactose, 100% vegano e sem amido de milho. Ou seja, uma receita pra agradar todo mundo naquele almoço de família. Quer aprender como fazer essa delícia super fácil de fazer aí na sua casa? Então, fica comigo depois da vinheta. Música 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 E aí? Gostou da receita? Ficou com alguma dúvida? Então deixa seus comentários aqui que eu vou adorar te responder. E se você gostou muito e tá afim de aprender várias outras, clica no link da descrição aqui embaixo do vídeo, que eu fiz pra você um ebook com mais de 25 receitas gratuitas pra você arrasar na sua cozinha e não se preocupar com esses ingredientes que você, por algum motivo, não pode comer. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui e se inscreve. Toda semana tem vídeo com dica e receita nova pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!